Como assim, véi? Rapaziada, como é que vocês estão, meus manitos? Sim, hoje mais um videozinho de astronomia E eu esqueci a tela do ABF aqui, ó Bom, rapaziadinha, vídeo de hoje de astronomia Vim trazer pra vocês os 5 melhores aplicativos de astronomia Pra você ter no seu celular E também vai ter um bônus de computador, tá? Que seria aquele programa maroto Véi, sério, eu adoro astronomia Meu sonho, inclusive, é ter um telescópio Bom, então bora lá, rapaziadinha Eu listei 5 aplicativos aqui que seria muito top pra vocês verem Atenção, esse vídeo não é patrocinado Vamos começar com o chamado Eclipse Guide É isso aí, Sol, ajuda aí, vai que eu preciso de imagem Bom, o que é esse Eclipse Guide? O próprio nome já disse? Guia de Eclipses Mas você entra aqui e já mostra o eclipse Não, rapaziada, não é assim basicamente Você clica aqui na lupinha E aqui vai ter basicamente uma lista de todos os eclipses que estão marcados pra acontecer E os que já aconteceram também Eu consigo ver todos os eclipses solares E os lunares também Todos que vão acontecer aqui, vamos ver um aqui 14 de outubro, Saturday Esse aqui vai acontecer dia 14 de outubro Inclusive vai ser visto aqui no Brasil Vai dar pra ver um pouquinho dele, sim Se vocês pegarem essa linha vermelha aqui e arrastar Vocês vão conseguir ver até onde que o eclipse vai Na nossa visualização daqui A partir do momento que vocês ligam a localização do celular E permite esse aplicativo ver sua localização Ele vai mostrar basicamente como que vai ser o eclipse na sua área No caso aqui eu tô no estado de São Paulo Então ele vai mostrar essa visualização pra mim O máximo que eu vou conseguir ver aqui, rapaziada De onde eu tô, é isso daqui Nesse dia 14 de outubro E em cima também mostra o horário que vai acontecer Todos que tem um olhinho é o que vocês vão conseguir enxergar Antes de eu ir pro próximo Tenho que falar um negócio muito importante pra vocês Eclipse solar pode te cegar, tá? Você tem que olhar do jeito certo Senão você perde sua visão Bom, esse aqui vai ser um eclipse penumbral Penumbral não é lá muita coisa Mas é interessante de ver também Basicamente a lua tá bem clara Ela fica um pouco escura E ainda vai ser parcial, não vai ser total Mas olha aqui Vamos voltar lá pro dia 15 de maio de 2022 Que foi o eclipse que aconteceu Com a melhor visualização do mundo inteiro Aqui no estado de São Paulo E foi muito daora, rapaziada Eu tava acompanhando lá E pelo jeito foi certinho De acordo com o horário Ou seja, isso aqui não errou E vocês podem também ver aqui no aplicativo O caminho que a sombra da lua faz Olha só que daora E a gente também tem um mapa Como tá escrito aqui Melhores lugares Em primeira São Paulo Bom, esse aplicativo é basicamente isso Só mostra eclipses lunares e solares O próximo aqui, rapaziada Chama Sky Tonight Ou seja Céu essa noite Entendeu? Bom, o que que eu tenho a dizer Desse aplicativo pra vocês? O que que eu tenho a dizer Esse aqui é muito bom, véi Eles mostram literalmente Tudo que você precisa saber Todas as informações Mas calma Que ainda tem mais E bom, agora tá exatamente O horário que eu tô gravando aqui 11h49 Bom, eu consigo também avançar aqui na linha do tempo Exatamente Eu consigo avançar um pouquinho Pra ver como é que vai ser o céu hoje à noite Exatamente Consigo ver como é que foi as outras noites anteriores Consigo ver daqui dias, anos Dias e anos passados também É bem completinho Vou aumentar o brilho aqui Que eu não tô vendo nada Bom, e o céu de hoje à noite Vai ser exatamente desse jeito Eu confio bem nesse aplicativo A gente consegue ver posição de nebulosas Posição de estrelas Constelações Meu, até satélite a gente consegue ver aqui Será que eu acho um satélite por aqui? Aqui ó, meteoro ó E se eu clicar na lua E clicar um izinho aqui ó Eu consigo ver as informações da lua hoje Distância da terra Raio, volume, massa, densidade É muito completo Esse é um pouco mais leve do que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E praticamente todas as estrelas também tem as informações aqui nesse aplicativo Vamos ver figuras Essa parte de figuras basicamente é um mapa de como que vai ser a lua essa noite Qual que vai ser o ponto mais alto que ela vai ficar Quando que ela vai se por E a gente também pode ir avançando no tempo ou retrocedendo Parece um jogo isso aqui Temos também a parte de eventos Que inclusive a lua cheia vai ser dia 3 de julho Essa lua cheia não vai ser a super lua, será? E temos também o evento lua no perigeu Também outros eventos que eu acho que são pagos Ou não estão disponíveis ainda pra visualização Eu acho que são pagos essa parte É, é um acesso premium basicamente que você tem muito mais expansão Não vou ficar fazendo propaganda disso porque eu também não tenho Fora isso também a gente consegue ver o rastro De qual que vai ser o caminho que ele vai fazer pelo céu Vamos clicar aqui em Marte E olha só, mostra o horário O horário e a posição que ele vai estar exatamente naquele horário Cara, isso aqui é incrível Tinha que ter anúncio, né? Bom, vamos pro próximo aqui, senão eu vou ficar o dia inteiro nesse aplicativo O próximo chama Estelarium É isso mesmo? Eu sempre me confundo o nome dessa bagaça Aqui ó, como que tá o céu exatamente agora O Estelarium também ele tem várias informações Ele é outro aplicativo guia de astronomia Vou pular pra noite aqui Porque né, a gente gosta de ver a noite Vamos ver como é que foi a noite passada Eu coloquei a noite aqui pra me explicar melhor pra vocês como é que é Ó, um negócio que eu acho muito dólar desse aplicativo É que você consegue tanto ampliar a imagem Quanto retroceder bastante ela Olha isso Olha só Haha, que louco Parece que eu tô usando aquela GoPro Max, tá ligado? Que dá pra fazer o mundinho Ele também é bem configurável Vocês conseguem colocar todo esse tipo de configuração Atmosfera, paisagem, etiquetas E o modo noturno também que é importante, né? Pra você não ficar cego Relaxa, tá zoando? Vamos no menu aqui E obviamente tem as opções que são pagas, né? É rapaziada, se vocês quiserem saber um pouco mais Você tem que, né? Dar uma ajuda pra eles Temos também a opção de sensores Só que eu não vou explicar isso aqui por enquanto nesse app Eu vou deixar pro próximo que... Tá, pega Tem uma abelha voando aqui, velho Nossa, agora vai ficar essa abelha voando aqui Essa filha da... Não vou explicar sobre os sensores agora Eu vou explicar no próximo aplicativo Que na minha opinião acho que é um dos melhores pra sensor Você já vai entender, relaxa Creio eu que esse aplicativo seja igual ao Sky Tonight Só que existe uma versão desse aplicativo que vai ser o bônus no final Aqui vocês também conseguem ver posições das estrelas e informações Eu creio que nesse aplicativo deve ter muito mais informação Inclusive em tempo real Porém ele é muito limitado na versão free O tripé tá mexendo a câmera Bom, eu não vou explicar muito sobre esse aplicativo agora Por causa que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele Bora pra um dos melhores aplicativos de astronomia que existe Vou até beber uma água e já volto Bom, vou voltar aqui Então rapaziada... O nome desse aqui é Starwalk Eu mal entro nele e já me aparecem notícias de astronomia As que tem bolinha azul foi que eu não vi Lua cheia em julho de 2003 Super lua hoje Hoje não, dia 3 Que dia que é hoje? Então dia 3 vai ter lua cheia Tome cuidado Tiringa Tá, não quero saber disso agora Olha só o barulhinho desse aplicativo Ó Nossa, incrível Olha essa água que bonita véi Bem realista Na minha opinião um dos melhores E eu tava doido pra mostrar isso pra vocês rapaziada Desde o começo Por causa que o Sky Tonight também tem isso O Stellarium tem também E esse aqui Olha só Se eu clicar aqui em cima na bússola Não, não quero calibrar agora Olha que negócio top rapaziada Dá uma ligada Eita, travou aqui Bom, essa função da bússola é muito boa Pra quando você quer encontrar alguma estrela ou algum planeta à noite No caso eu adoro encontrar Marte quando tá à noite assim Eu adoro encontrar Marte, Vênus, Júpiter também Às vezes eu fico em dúvida se é Júpiter ou não Eu vou lá e olho E é muito bom por causa que mostra certinho Exatamente como é que tá alinhado Se você tem um celular com bússola, cara Isso aqui vai ser bom pra caramba pra você A única desvantagem disso É que ele volta exatamente no horário que você tá Não tem como você ver Como é que vai ser o céu Sem estar no horário certo Vou avançar pra cá Aqui mais ou menos umas 11h30 Aqui no canto eu deixei ativado uma opção que você consegue enxergar Pelos outros pontos de vista Esse aqui é o ponto visível a olho nu Esse é o visível a raio-x Olha aí, nossa Olha o tamanho da Lula Minha mãe tá me ligando E depois eu falo com você, mãe Raio-Gama Infravermelho Isso aqui também é bom pra caso um dia você estiver perdido Aqui no cantinho, bem lá em cima Quando você gira o celular, a bússola também gira Ou seja, você pode saber onde que é o norte Onde que é o sul No caso aqui minha bússola tá bem desregulada Mas tem aquela opção de você regular, né? Que você ficar fazendo um 8 com o seu celular Agora sim, agora sim Ali é o oeste Ali é o norte Ali é o leste E ali é o sul Nesse você consegue ter muito mais configuração Por isso que eu gosto mais do Starwalk 2 Ele é bem mais completo Também tem um calendário astronômico Esse calendário também tem no Sky to Night Só que o do Sky to Night é um pouco mais informativo do que esse Eu consigo ver todos os eventos que já passaram Os eventos que ainda vão passar Por exemplo, dia 3 de julho tem a lua cheia Só que vai ser uma super lua Temos também a galeria de fotos da lua, né? Obviamente, tem que ter Essa imagem conhecida mundialmente Seria o nascer da Terra Aqui são os astronautas Que muita gente não acredita que eles foram para a lua Mas eu acredito sim É uma mais bonita que a outra, velho O legal também desse aplicativo são as figuras 3D A gente consegue rodar aqui, ó Com o dedo E a gente consegue enxergar a lua em 3D Conseguimos ampliar também Retroceder Eu ia mostrar também para vocês os satélites da lua Só que nesse aplicativo tem que pagar Pelo que eu vi aqui, a gente também consegue pesquisar por voz Marte Marte Polo sul de Marte Polo norte de Marte Na sua opinião, você acha que a gente consegue povoar Marte? Comenta aqui embaixo Esse aqui eu tenho certeza que vocês não conhecem Porque não é possível Ninguém conhece esse aplicativo, né? É de uma empresa, assim, sabe? Que ninguém fala É pouco falado no mundo Não tem nada a ver com astronomia Basicamente é o aplicativo da NASA Exatamente A NASA tem um aplicativo Você sabia disso? Se você sabia, ok, né? É bom Mas esse aqui é basicamente um aplicativo de informações da NASA Eles colocam informações direto no aplicativo O bom é que você não precisa criar conta E ela também te envia notificações de eventos Eles têm também programações ao vivo Que você pode assistir por aqui Vídeos, fotos, tweets Temos também vídeos em 4K Vídeos em 360 Que eu vou mostrar para vocês agora Eu não sei se eu vou ler a Copyright ou não Mas é Vamos ver esse aqui de um buraco negro Rapaziada, olha isso É a nossa galáxia ali? Acho que não Eu acho que ele é a galáxia de Andromeda Ou uma simulação da nossa, né? Tem vídeo também da missão de controle em 360 Acho que não é muito bom Mostrar esses vídeos aqui para você Porque senão eu vou levar um Copyright Lascado bem na fuça Bom, continuando aqui Ai Tô falando Resumindo aqui, o aplicativo da NASA É mais notícias e informações E a Antes de encerrar esse vídeo Eu tenho um aplicativo bônus No caso é um programa Então bora pro PC Rapaziada Mudei de camiseta ali rapidão Brincadeira Já é outro dia Eu tava editando o vídeo E percebi que eu esqueci de gravar a tela do PC Quando eu gravei essa parte Mas e é né Bora lá E esse programa que eu vou mostrar para vocês agora Foi exatamente o mesmo programa que eu usei Para gravar o vídeo sobre o eclipse lunar Que inclusive foi um dos maiores vídeos do meu TikTok Deu 2.3 milhões de visualizações E bom Vamos lá? Esse aqui é o Stellarium para PC E o bom dele é que você consegue fazer muitas configurações Eu posso escolher aqui linha de constelações Rótulos das constelações Posso até colocar as imagens aqui Nossa, é muito da hora isso aqui A gente também consegue ver os satélites artificiais Que estão passando no exato momento Como esse aqui é a versão de PC Ele é muito mais completo do que a versão de celular Inclusive É tudo de graça Então se você tiver um PC disponível E quiser usar esse aplicativo no PC Eu recomendo muito mais do que no celular, tá? Vou só tirar isso aqui para não atrapalhar, gente E eu vou mostrar um negócio para vocês muito legal Aqui ó Galáxia de Andrômeda Olha só É só clicar aqui no meio Dá um espaço para focar Mano, olha isso, velho Galáxia de Andrômeda a gente consegue achar pelo aplicativo Quando a gente quiser ver Agora o horário que está mostrando para mim é 1h34 1h34 da madruga No caso desse dia que eu estou gravando Madruga E ela está ao lado da M10 Que é outra galáxia muito louca E se a gente não tiver essa atmosfera no nosso planeta Olha só como que a gente ia enxergar o céu Seria literalmente isso Um pouco menos por causa das luzes, né? Essa aqui também é bem da hora Chama Galáxia do Triângulo Se deixar eu fico o dia inteiro nisso aqui, velho Vamos ver como que nossa lua está hoje Hoje ainda não é super lua, é amanhã Hoje é dia 2 para a noite do dia 3 É, e daqui a pouco vai ter a super lua, hein? Vamos fazer um negócio legal agora Eu vou voltar no dia do eclipse lunar que teve No ano passado 2022 No mês 5 No dia 15, né? Vou colocar mais ou menos as 11h50 aqui Porque se eu colocar meia-noite Ele vai constar como as primeiras horas do dia 15 E no caso não foi Foi as últimas horas do dia 15 E a lua estava exatamente assim nesse dia Eu me lembro até hoje, velho E a lua toda vermelhona no céu, ó Também dava para ver as outras estrelas Para quem não sabe eu gravei todo o eclipse do ano passado Se você quiser ver Eu vou deixar passando no finalzinho desse vídeo Vou colocar umas estrelas cadente para rodar aqui também É, agora está bem melhor Vou colocar minha localização também em Campinas Quem diria se o céu fosse assim mesmo, hein? Bom, enfim, esse programa tem muitas configurações diferentes Se eu for ficar falando dele aqui Vai dar um vídeo grande pra caramba E bom, rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já sabe, né? Deixa o like aqui embaixo Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo Ou se você quer mais conteúdo sobre astronomia É um dos meus hobbies favoritos Bom, vou me despedindo de vocês por aqui Deixando uma playlist de astronomia que eu tenho aqui no canal, beleza? É isso, rapaziada Beijo e até mais